Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho botou minha vida em perigo, ma... Oi? Eu sozinho botou minha vida em perigo Escreve nos comentários quem você acha que eu tô imitando aqui Todo dia um vídeo sem sentido nenhum é o nome do nosso vídeo de hoje É o nome da página que a gente vai estar assistindo os memes Então, se você todo dia quer assistir um vídeo sem sentido, você segue lá no Twitter O link tá na descrição também Por favor, tirem as suas mães, tirem as suas vozes agora da sala Porque vai começar a defecação de conteúdo Então, pra você não ter o problema de ser proibido de assistir os meus vídeos Porque a intenção desse vídeo nada mais é do que atrofiar a sua cabeça Coisa que você aprende na escola que você vai ser atrofiado Então vamos pro vídeo logo Começou a merda Caralho Olha a mágica aí O espertão vai fazer na mãe dele, vai matar a coroa Olha ali Caralho Caralho O cara podia ter matado a mulher Que isso, velho Começamos bem essa porra Briga de gato Ah, mentira Que é o rei Entendi porra nenhuma, mané Caralho, bom pra caralho Tá vendo o hospital, filho de uma puta burro, leso, cara? Desce dessa porra Caralho, calma aí Tá vendo o hospital, filho de uma puta burro, leso, cara? Desce dessa porra Caralho, o menor na frente do hospital, botando o bota-xota pra subir Mano, esses bugs de videogame são muito foda Maluco morrendo já no nocaute, ele subiu do nada, levantou do nada Tá com a laganja aqui, diretamente do pé Docinha, né, Silvio? É Prova aí É doce, né? É doce Tá com a laganja aqui, diretamente do pé Docinha, né, Silvio? É Prova aí Mano, o que que isso é? Esses filha da puta tem de caralho Caralho, como é que o cara pega um vídeo, mano? Imagina botar esse somzinho e ficar engraçado pra caralho, mano Porra, meme maker Meme maker, tinha que ser uma profissão muito mais valorizada, velho Ó, B é meu pau, o bagulho é B, é meme maker Ah, não, qual é? O padre, não Dá um gemido pra quem seja muito cedo Caralho Lá vem Porque eu faria uma coisa dessas Nem ao menos faz sentido Porra, porque tu tá no tic-tac, mano, tem que fazer essa porra Caralho, mano, bobeira Caralho Parece um videogame, né Ué, é videogame É videogame essa porra, porra Caralho Não é Caralho A merda Deve ter arrebentado a galera, eu tava estudando ele na paz do céu Toda hora, códigozinho do tic-tac, mas essa porra, será que dá dinheiro mesmo? Já uma vez eu me inscrevi naquele kawaii, pedi pra um brother usar meu código, deu 8 merréis Aí tu tinha que assistir vídeo, cara, fica assistindo vídeo maior tempão, maior tempão, maior tempão Aí deu, sei lá, 6 mil kawaii moeda Aí eu fui inverter, pra quantos reais dava? Pô, deu 64 centavos, mano Porra, não é possível que dá pra ganhar dinheiro com isso, velho O maluco quebrou Aí vai trocar, vai acertar Vai tirar a... Ah, mentira, ele vai botar a porta? Caralho, qual o sentido disso, mané? Quebrou a porta do carro, ele botou a porta de casa, velho Caralho, que ideia de maluco, mané Ah, corre, corre Que isso, mano Caralho, como é que ele conseguiu fazer isso, velho? Nação otaku Caralho, tem que ter cuidado pra mexer com essa galera aí Que perigosa Desiste otaku funkeiro, mano Imagina, K-pop de funk Que doideira que ia ser Criou um mistério à toa, mano Achei que o gato ia matar o cara Eu falei, porra nenhuma Estou dando áudio, mané E o menos aí? Caralho, essa menosada Tinha que ter menos acesso à internet, velho A tecnologia Tinha que voltar a brincar de minigame Ah, mentira Caralho Caralho Ah, tomara que não caia, porra Pra finalizar bem Tinha que dar uma merda É uma tartaruga? Caralho Porra é essa, mané? Tartaruga-aranha Tem um porco-aranha Essa tartaruga-aranha Caralho, a cara da gr... Cara, eu falei que ela gostou, mané Mano, maneiro Mano, maneiro Coroa, eu tô bebendo a cervejinha dele Puta que parra Esse tá bom, mano Mano, esse tá calibrado, velho Ele foi jogar cervejinha Não acertou ele, ah Tá tranquilo Segue a vida Caralho Será que vai sair alguém dali? Porra é que tem um estalo Estalinho Tá Mano, meu céu Malocanando de skate Ih, de perna mecânica Puta Qual é, mané? Tô errado em rir Eu tô errado em rir, cara Mas, co, qual é, mané? Fora é que ele ia bater na cabecinha do cara, mané Não, não ri, não ri Bom, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like Se inscreve no canal Que tem vídeo direto, tá? Tamo junto E até o próximo vídeo